Muito obrigado, doutora Kelly, por abrir o caminho para examinar-nos essa questão das relações entre os civis e os militares. Agora eu quero resumir algumas das razões, porque as relações civis-militares estão a diminuir, estão a declínio, mas também a partilhar a minha experiência no setor e falar sobre as lições aprendidas, quanto às reformas relevantes que possam ser aproveitadas para forjar relações civis-militares sadias. A doutora Kelly tem feito um excelente trabalho em mencionar que essas relações são importantes, que descrevem inter-relações importantes entre os atores e as estruturas sociais das sociedades, que incluem sociedade civil, grupos acadêmicos, os meios de comunicação, os cidadãos, os militares. É bom destacar que não é um processo fácil, mas complexo. A natureza dessas relações está constantemente a evoluir e precisamos reconhecer que as relações civis-militares são importantes para manter a paz e a estabilidade das sociedades. O índice Ibrahimovic de 2024 indica que há muitos desafios que demonstram uma diminuição da participação dos civis nesses processos de Estado de Direito. Por que está a haver essa diminuição? É a politização, uma razão, a politização do setor de segurança. Nos esforços para transformar, para profissionalizar o setor de segurança, precisamos melhorar muito. Há casos em que tem havido muita influência por parte das Forças Armadas na política e a tendência é criar a desconfiança por parte dos cidadãos do governo. E, seguindo esse tema, a questão de falta de confiança por parte das comunidades e os atores de segurança, que são vistos como os protagonistas de prejuízo, quando usam a força excessiva, não são vistos como aqueles que proporcionam proteção, mas o contrário. A falha de proporcionar a proteção e segurança, muitas vezes o resultado disso é cidadania, os cidadãos perderem confiança no setor de segurança. No Quênia, por exemplo, seguindo os atentados de Westgate, o público foi muito crítico da resposta por parte do setor de segurança durante os atentados terroristas no Quênia, mas verificamos que o feedback por parte dos cidadãos ajudou, foi muito útil, porque houveram muitas respostas coordenadas entre a polícia, os militares e outras equipes tácticas. Estão havendo atividades que demonstram atividades e colaboração para responder a muitas ameaças, como a bandidagem nesses países. Outro motivo por observarmos a diminuição nesses contextos, a violação de direitos humanos, e isso provoca uma falta de confiança e a diminuição dessas relações. Em Moçambique, o setor de segurança teve o crédito de lutar contra o extremismo violento, especialmente no norte do país, mas isso foi prejudicado pelas pobres relações entre os cidadãos e as forças armadas, devido a violações como assédio aos cidadãos por não terem carteiras de identidade e também o uso de violência contra a cidadania. Também verificamos que durante a pandemia do Covid houve uma reação por parte dos protagonistas do setor de segurança em que tiveram abordagens autoritárias e agressivas sobre a população, a Zimbábue e a África do Sul. Isso também contribuiu a alguma introspeção em que os cidadãos pediam um melhor engajamento com o setor de segurança para gerir melhor as respostas do setor de segurança, para terem uma abordagem mais centrada no setor civil. Nós verificamos esses excessos em muitos países. Para a realidade de criar espaço para essa relação entre o setor de segurança e os civis, em muitos casos o reforço dessas relações pode ser visto como muito exigente ou requerendo muito tempo e recursos. Há também a confidencialidade, o secretismo, que se vê muito entre as áreas militares. E isso, por vezes, ultrapassa o apoio aos civis. Mas há formas de reforçar as relações entre os civis e os militares. E pode haver uma gradação sobre isso. Em primeiro lugar, a doutora Kelly falou sobre a importância de haver políticas robustas e oportunidades. E isso contribui para relações salutares entre os civis e os militares. Também a importância do profissionalismo militar, a doutora Kelly também frisou isso. Contudo, não é apenas suficiente haver leis. Elas devem ser acompanhadas por instituições que implementem as disposições dessas leis. E têm que ser acompanhadas dos recursos necessários, técnicos e financeiros. A maioria dos países na África Oriental e Austrália, assim como o da África Ocidental, têm quadros jurídicos que apoiam relações fortes entre os civis e os militares. Na SADEC, os Estados-membros sublinham o princípio fundamental de controle político e das Forças Armadas. Isso está contemplado nas leis desses países. A Constituição do Cânia, de 2010, também prevê essas relações do setor público com as autoridades militares. E haveram uma polícia caniana e serviços de segurança e inteligência subordinados ao controle civil através da Assembleia Nacional, o gabinete do secretário para a defesa, e são responsáveis pela supervisão e a regulamentação da ação militar internamente e externamente. na Namíbia, por exemplo, o princípio da supremacia civil está consagrado na Constituição da Namíbia e na Lei de Defesa de 2020. E o ministro é responsável perante o presidente e o Parlamento. Além dessas funções de supervisão, a Namíbia tem várias instituições com fiscalização civil, sobre as forças de segurança, com mecanismos, com a Comissão de Serviço Público, o Provedor de Justiça, isto é, o Ministério Público, e também há a Lei de 1995, que determina sobre responsabilização e hierarquia e subordinação dos militares ao domínio civil. Há ênfase em esclarecer os papéis e responsabilidades. Na África do Sul, desenvolveram o White Paper sobre defesa, intitulado Defesa numa Democracia. Esse documento sublinha a importância de haver relações saudáveis entre os militares e os civis, com o controle dos civis. Isso está sob a pasta da defesa e quanto às despesas na defesa. Há um comitê muito importante na África do Sul sobre a divulgação pública das despesas de defesa. Assim, sabe-se para onde vão os recursos. Outra prática escalável que podemos utilizar para melhorar as relações entre os civis e os militares é o uso dos processos de reformas do setor da segurança. Em muitos países africanos, esses processos já têm um grau de inculcação do profissionalismo entre as forças militares. Por exemplo, no Lisoto, depois da sua instabilidade política, foi lançada uma reforma dos serviços de segurança, de acordo com uma agenda da União Africana e outros instrumentos, por exemplo, das Nações Unidas. Isso contribuiu para a democratização do país. Há políticas de estratégia de segurança agora existentes no país e as relações entre os civis e militares tornaram-se mais saudáveis quanto à questão de proteção contra ameaças dos civis. Mas é preciso que os civis vejam que as autoridades estejam a fazer algo quanto a isso. A doutora Kelly mencionou o aspecto de prestação desses serviços que sejam visíveis. Os atores do setor da segurança estão a tornar-se mais responsíveis às ameaças que vão surgindo e outras situações como desastres naturais ou calamidades. E acontecem secas, enchentos e, para não falar da pandemia, também da Covid, isso resultou na cimentação das proteções em tempos de necessidades. E há também programas de proximidade com as populações, com a construção de clínicas e escolas. E aquilo é o que se chama de Army Day, o dia das Forças Armadas, em que os militares interajam mais proximamente com as populações. As Forças de Defesa do Lesotho fazem também campanhas para recrutamento nos serviços militares. E outra coisa é a capacidade, o reforço das capacidades. Na Namíbia, por exemplo, há um programa para as relações entre os civis e os militares, coordenado pelo Instituto de Estudos de Segurança da Namíbia, que tem desempenhado um papel em estabilizar as relações entre os civis e os militares. Não só na Namíbia, mas noutros países africanos, vemos centros regionais de excelência, como o de Kofi Annan, centro em Acre, no Gana, e outro centro em Nairobi, no Cânia, que estão a reforçar esses papéis de relações entre os civis e os militares. Também com um estudo integrado com a combinação de militares e civis nesses cursos. Também para que haja uma adequada luta contra a corrupção, e etc., há uma colaboração com os militares. E, em último lugar, a cooperação regional e o aspecto das relações entre civis e militares. É um programa que está a assessorar o governo do Botsuana e da Namíbia para lançarem um plano mais amplo de cooperação para apoiar as comunidades ao longo das fronteiras desses países. Para concluir, as forças de segurança são respeitadas quando são subordinadas ao controle civil e isentos de corrupção e quando não há uso excessivo de forças. Assim, as forças do setor de segurança são vistas como uma entidade necessária nesses casos. Muito obrigada. 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 Obrigado.